Onde estão os que se levantaram pra me acusar? Onde estão os que se levantaram pra me derrubar? Me julgaram e disseram que eu não iria conseguir Os que se levantaram já não estão mais aqui Eu tenho um Deus que é o Deus do impossível Que me deu forças e alegrou o meu coração Me levantou e me deu um livramento Meus inimigos ele trouxe em minhas mãos Eu tenho um Deus que estava comigo enquanto eu chorava E eu nem sabia o quanto ele me amava Esse é o meu Deus Eu tenho um Deus quando fui crucificado Ele esteve comigo Abriu minha sepultura e me deu seu espírito Nada vai me parar Esse é o meu Deus Esse é o meu Deus Onde estão os que se levantaram pra me acusar? Onde estão os que se levantaram pra me derrubar? Me julgaram e disseram que eu não iria conseguir Os que se levantaram já não estão mais aqui Eu tenho um Deus Eu tenho um Deus que é o Deus do impossível Que me deu forças e alegrou o meu coração Me levantou e me deu um livramento Meus inimigos ele trouxe em minhas mãos Eu tenho um Deus Eu tenho um Deus que estava comigo enquanto eu chorava E eu nem sabia o quanto ele me amava Esse é o meu Deus Eu tenho um Deus quando fui crucificado Ele esteve comigo Abriu minha sepultura e me deu seu espírito Nada vai me parar Eu tenho um Deus que estava comigo enquanto eu chorava Eu tenho um Deus que estava comigo enquanto eu chorava E eu nem sabia o quanto ele me amava Esse é o meu Deus Eu tenho um Deus quando fui crucificado Ele esteve comigo Abriu minha sepultura e me deu seu espírito Nada vai me parar Nada vai me parar Eu tenho um Deus que estava comigo enquanto eu chorava E eu nem sabia o quanto ele me amava Esse é o meu Deus Eu tenho um Deus quando fui crucificado Ele esteve comigo Abriu minha sepultura e me deu seu espírito Nada vai me parar Este é o meu Deus 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 O meu Deus O que é isso?